E aí galera, tudo beleza? Mas com vocês, aqui que eu vou falar com vocês, é o Zaki, pra quem não conhece. Hoje, galera, estou aí com mais um vídeo, mais um vídeo de Plantas vs. Zombies 2. E cara, faz tempo que eu não trago esse jogo e eu tô com uma saudade. Cara, eu entrei nesse jogo e falei, vou gravar Plantas vs. Zombies 2 hoje. Entrei aqui e falei, nossa, cara, que saudade de gravar esse jogo. E galera, é o seguinte, hoje eu irei fazer o que vocês mais me pediam nos comentários. Nossa, tem muita coisa pra fazer o upgrade aqui que eu comprei. Hoje, é o grande dia dele. O dia que chegou, o dia que vocês me pediam, há muito tempo atrás, pra liberar o grandioso, o majestoso, tronco flamejante. Esse tronco aqui, galera, ele custa uma fortuna, porque ele não custa dinheiro do jogo, ele custa dinheiro real. E aí a questão é, como que eu tenho ele? Bem, acho que muitos de vocês devem ter hoje, porque o jogo deu ele de graça, né? O jogo falou, ô, vou dar um tronco flamejante pro pessoal, vou dar um... A EA falou, vou dar esse tronco aqui só pra dizer, eu sou bonzinho, eu gosto de vocês. E aí ele deu o tronco flamejante, que no PVZ1 é de graça. E aqui é pago. Enfim. Custo de sóis, 175. Eu não lembro se ele é 175 ou no PVZ1, mas enfim, tem uma recarga muito rápida. Causa dano. 500 de dano. Não sei se é quando a gente usa a arvilha, mas ele causa 500 de dano. Possivelmente deve ser com a arvilha, ele não deve dar dano, só se eles mudarem alguma coisa. Eu não sei como que tá esse tronco flamejante aqui, pra mim é tudo novo aqui, galera, esse tronco flamejante. Porque esse jogo aqui mudou muitas coisas em várias plantas, então eu não sei. Resistência bem alta. Dano. Ele causa dano? Peraí, esse... O que que são esses dois danos, véi? Ele tem dois danos. Um que causa 10 e um que causa 450, mas enfim. O tronco flamejante transforma as ervilhas que passam por ele em bolas de fogo, as quais causam o dobro de dano. Ele ainda causa dano curto e dano de chama na fileira ao ser derrotado. Ah, então esse tronco aqui é um tronco upgradeado. Ele é um tronco que causa dano quando morre, enfim. Especial causa dano aos zumbis próximos. Ele tem especial também quando a gente usa o adubo. Mano. Especial causa dano de fogo na fileira ao ser destruída. Peraí, então é a tronca? Não é o tronco? Enfim, não vou pensar nisso. Especial imune ao gelo. Especial aquece as plantas próximas. Olha isso, cara. Mano, as plantas pagas, elas são muito OP porque elas têm muito benefício, véi. Olha isso, cara. O tronco primejante e a Boca Dragão se tornaram amigos rapidinho. Gostam de passar tempo no Salgão Tique e na Feira da Renascença. Na Feira da Renascença. Cara, eu acho que essa Feira da Renascença nem existe no PVZ2 Internacional. E tá falando que... Eu não sei, galera. Eu não sei porque eu não vi muito sobre. Mas Salgão Tique eu acho que é lá na Praia da Boa Onda. Enfim, galera. Vamos abrir que a gente já tem ele. Olha isso. Desbloqueando coisas. Você desbloqueou o tronco primejante. Plantas desbloqueadas com pacotes de sementes. Não são compartilhadas entre todos os perfis. Tá bom, só usa um perfil, então. Tá de boa. Cadê ele? Eu desbloqueei ele? Ah, tá. E aí a questão é, galera. Como que eu vou testar isso aqui? Então. Eu quero alguma coisa desafiadora. Mas não tão difícil como foi o modo história desse jogo. Na verdade, o modo história foi bem fácil. Foi tranquilo. Pra quem assistiu a série sabe que eu nem sofri, né? O pessoal que assistiu a série sabe que eu nem sofri, cara. O pessoal sabe que eu nem sofri. Mas, enfim. Eu tô ligado que tem umas missões aqui pra fazer. E eu vou fazer esses eventos aqui. A questão é. Tem aqui. Experimenta encantamento de graça. Dê uma voltinha com a encantamento que reforça a magia e ganha recompensas. A questão é. Eu posso usar a nossa querida... Nosso querido tronco flamejante aqui? Eu não sei. Então é melhor nem testar. Aí tem esse aqui. Jogue com a trevadeira. Pra ganhar 50 pacotes de semente dela. Isso aqui deve ser difícil. Porque são 5 níveis. Mano, eu quero uma bem fácil. Aqui, ó. Em frente aos zumbis que são fracos contra as plantas de filamenta. Filamenta, eu não sei o que que é, véi. Eu sei que tem várias mentas no jogo. Só que eu não conheço muito sobre elas. Então, né? Aí complica a minha situação. Cara, eu acho que eu vou jogar isso aqui, hein? Só que eu tô com medo de jogar isso aqui. Que tá aqui em cima, cara. Galera, porque eu tô com medo de ir pra arena. E eu não quero fazer arena agora. Eu vou fazer arena, só que não agora, cara. Só que, ai. Aí vai pra arena, né? Foi pra arena, né? Onde é que foi? Ih, foi pra arena. Foi pra arena. Eu vou gastar minhas manoplas. Quer ver? É, foi pra arena. Então. Eu espero do fundo do meu coração que eu não... Nossa, eu gastei minha manopla, né, véi? Mas eu tenho certeza que eu gastei minha manopla. Enfim, galera. Vamos testar aqui mesmo. Aí, vocês que são expertos em arena. Que eu tô ligado que vocês entendem bastante de arena. Me perdoem, então. Eu quero testar ela. Eu não sabia que eu ia vir pra arena. Tava dizendo que eu ia pra arena. Só que eu achei que era uma arena, tipo, diferenciada. Não arena de ranking. Enfim, cadê a disparar-ervilha, dupla-ervilha, disparar-ervilha, dupla-ervilha? Mano, eu nunca fiz arena na minha vida, véi. Falar pra vocês. Então, eu sou bem nuba. Em questão de arena, né? Eu sou bem nube. Enfim. Cara, eu vou levar isso aí. Vou levar isso aqui, cara. Eu não sei, véi. Ó, forças e fraqueza, tá? Eles são... Ih. Explosivo não é muito bom, não, véi. Então, tira explosivo aí, véi. O que é bom é esse daqui que tem estrelinha. Que eu não faço a mínima ideia do que seja essa estrelinha, véi. Ah, eu acho que essas estrelinhas são, tipo, de... De encantamento, né, véi? Algo do tipo, né? Cara, eu vou levar de fogo, então. Vou levar isso aqui. Mano, eu não sei o que eu levo aqui, não, véi. Eu vou levar isso aqui. Mano, o problema é que... Eu tô com vários problemas aqui, pra falar a verdade. Eu acho que tá bom isso aqui, né, véi? Vou falar pra vocês. Tá bom, será? Eu acho que tá bom, véi. Só que isso aqui, será que funciona, véi? Será que ele empurra o zumbi pra trás? Porque se eu pôr o tronco ali, eu não sei se vai empurrar, cara. Eu vou perder isso aqui muito fácil, véi. Galera, me perdoem. Me perdoem, mas eu não sei jogar arena, certo? É a primeira vez. Com o tempo a gente vai aprendendo, mas por enquanto... Esqueci de trazer girassol, né? Calma aí, galera. Calma. Como que eu volto? Não, eu quero voltar, véi. Eu quero voltar, relaxa. Voltar? Mano, eu quero voltar. Galera, esqueci de trazer girassol. Vocês me perdoam? Ai, meu Deus, cara. Lascou, véi. Mano. O zumbi tá vindo ali embaixo, cara. Ah, não. O jogo é da... Nossa, véi. O jogo é da sóis, mas, cara... Nossa, que vergonha, cara. Nossa, que vergonha, véi. Mano, eu não sei jogar arena, cara. Eu quero testar isso aqui, véi. Eu não achei que eu ia vir pra arena, véi. Eu achei que era uma missão qualquer, cara. Ó, mata aí. Please. Mano, eu vou fazer o seguinte. Ah, peraí, eu já tô com suave suficiente? Ô, tamo testando ela, hein? Cara. Saudade do tronco flamijantinho falar pra vocês. Saudade, hein? Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou usar aqui, daqui a pouco. Eu acho que vai ser de boa isso aqui, hein? Eu espero que eu não faça up no rank do... Da arena, certo? Porque eu quero fazer up junto com vocês na arena. Então, eu espero do fundo do meu coração que eu não faça ups na arena. Espero do fundo do meu coração mesmo. Cara, é isso aí. Deixa eu acelerar aqui a fase, rapidão. Até esqueci disso aí, véi. Esqueci que ia acelerar a fase. Uh, ele empurra mesmo, cara. Mesmo pegando fogo, a munição dessa ervilha aqui, ela empurra, véi. Use isso aqui, rapidão. Esse carinha é chato. Beleza. Ah, isso aqui não morre, né? Esqueci disso. Ok, usa aqui. Mano, isso aqui não morre, né, véi? Esqueci que isso aí não morre, véi. Relaxa, relaxa. Relaxa que dá, hein? Relaxa que dá, hein? Ok. O negócio dos carrinhos, eu tô ligado que eles voltam, tá? Eu acho que eles voltam. Ah, então, voltou já. Mano. Usa aqui, véi. Usa aqui em cima. Mano. Tô entendendo alguma coisa? Ah, eu acho que isso aqui é treino mesmo, porque olha só, eu tô fazendo... A pontuação que eu tô fazendo, ele também tá fazendo, cara. Só que então, meu campo já era. Meu campo literalmente já era, né? Né? É, já era, realmente. Mano, eu sou horrível em arena. Não, mas não é que eu sou horrível, né? Eu esqueci de trazer sóis. Essa é minha desculpa, tá? Eu ia falar pra vocês. Essa é minha desculpa. Mano, eu não sabia que eu ia vir pra arena, cara. Eu jurava que eu ia pra um lugar de treino, véi. Eu jurava que eu ia pra um lugar de treino. Tipo, uma arena, só que de treino. Não arena do ranking. Isso aqui é arena do ranking, que eu tô ligado, véi. É, empatou, né? Porque isso aqui é treino, né? Ok. Ah, ele usou o mesmo deck aqui, ó. É isso que realmente é de treino. É só fazer três vezes, né? Peraí, eu tenho que fazer três vezes ou eu tenho que ganhar, cara? Que eu não sei, véi. Cadê os eventos? Eu fiz um. Oh, é só fazer três vezes que eu ganho isso aqui. Uh! Isso aqui, se não me engano, serve pra comprar alguns tipos de plantas. Eu não tô lembrando o que agora. Eu vi bem pouco sobre, galera. Eu não vi muito sobre. Tá, agora eu vou levar o girassol. Agora vai dar certo, hein? Vou falar pra vocês. Agora vai dar certo, hein? Vamos testar só mais uma vez ela. Mais uma vez. Na verdade, vamos pegar essas mentas, cara. Vamos pegar essas mentas. Vamos pegar essas mentas. Cadê o... Deixa eu fazer o refresh do deck aqui. E eu vou tirar... Deixa eu ver... Vou tirar isso aqui e vou pôr o girassol. E vou tirar isso aqui também, né? Porque não tá ajudando em nada. Cadê o girassol? Primitivo? Eu não posso usar o girassol primitivo aqui, não, véi? Eu não tinha girassol primitivo, cara. Cadê o meu girassol primitivo? Ah, tá aqui. Já deixa eu... É... Dar um coraçãozinho aqui pra ele. Ih! Ih! Cara, eu vou levar coisa explosiva, véi. Tô nem aí. Eu vou levar coisa explosiva. Tô nem aí. Eu acho que vai dar bom assim, véi. Calma. Eu tô ligado que plantas explosivas são bem fortes na arena, hein? Isso aí eu já tô ligado, hein? Como que eu tô... Como eu sei disso, porque... Comentários, né? Comentários nos vídeos me falaram. Eu lembro quem que foi. Então. Faz tempo que eu me comentário nisso, hein? Acho que faz uns três meses. Há três meses atrás eu já queria que eu fizesse a arena, então, né? Faz bastante tempo. Acho que tá bom assim, né? Esqueci de pôr o girassol, né? Ih, rapaz. Pôr um, pelo menos? Eu acho que tá bom assim, hein? Aí eu vou pôr um tronco aqui só de garantia. Ih, acho que tá bom, hein? Fala pra vocês. Vamos lá, acelerar a fase. Vamos lá. Vou pegar o seu orçamento aqui só de garantia, né? Vou pegar o seu orçamento só de garantia, cara. A gente tá fazendo testes aqui, galera. Testes com o tronco pra mediante. Entendo isso. Entendo que eu estou fazendo apenas testes, testudos, como testa, pra testar uma planta. Uma planta que sofreu várias modificações. Eu já vou fazer isso aqui, cara. Ele fica todo azul, ó. Caraca. Que maneiro, velho. Isso aqui dá pra fazer uma thumb, cara. Oh, thumb, velho. Tem que pensar na thumb também, né? Calma, 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 calma. Eu já faço aí. Eu faço na próxima partida, né? Tem só mais uma, né? Faz isso aqui aqui. Fazer mais um girassol aqui? Tá, lá em cima tá meio perigoso, hein? Faz isso aqui aqui. Beleza. Ok. Faz isso aqui aqui em cima. Mais um girassol, só de garantia. Faz isso aqui aqui. Tchau. Tamo junto, é nóis. Mano, eu tenho que fazer isso aqui urgentemente aqui. Faz isso aqui. Calma, eu preciso fazer aqui também, velho. Mano, eu preciso fazer aqui, velho. Sai daí. Isso aí não morreu, velho. Será que tu não morreu, velho? Calma, relaxa aí. Então, lascou. Mas não lascou pouco, lascou muito, velho. Um minuto, velho. Um minuto. Esclare a fase aí que tá demorando demais, velho. Deixa eu ver esse tronco. Deixa eu ver isso aqui. Beleza. Ó, cara, gostei. Ô, esse tronco ficou mó bonitão, né? Eu acho que esse tronco aqui ficou com um design muito mais bonito do que... Mais arrojado, né? Arrojado. Quem usa essa palavra em 2021, cara? Só eu mesmo. Enfim, ele ficou bem mais bonito, né? No PVZ2, eu achei, né? Na verdade, a maioria... Boa parte das plantas... Não, na verdade, quase todas as plantas ficaram bonitas no PVZ2. E comparado com o PVZ1, né? Então... Né? Cara, eu quero fazer o seguinte. Eu quero deixar ele sozinho, só pra mim dar um zoom na cara dele. Só pra mim ver como que ele é de perto, tá ligado? Mano, bem maneiro, hein? Na real, eu não preciso fazer isso, não. Falar pra vocês? Não preciso, velho. Ou preciso? Eu não sei se eu preciso. Calma aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui, galera. Deixa eu só dar uma coisa aqui, rapidão. Rapidone. Deixa eu entrar aqui na maneca, rapidão. Nossa, esses anúncios, velho. Esses anúncios, eu vou te contar. Cara, cadê o tronco, velho? O tronco. O tronco. O tronco. O tronco. O tronco. Ah, tá aqui, ó. Ele, ó. Que bonito, cara. Enfim, vamos sair daqui. E vamos fazer a última missão, né? Pra ganhar essas três mentos, que eu acho que são três mentos que a gente ganha, né? Cara, é bem de boa essa missão. E eu espero do fundo do meu coração que eu não esteja gastando as minhas manoplas. Se eu estiver gastando as minhas manoplas, eu vou ficar bravo. Porque eu quero fazer um vídeo. Eu não vou dar spoiler. Eu não vou... Nossa, eu já dei spoiler, né? Pô. Ô, Isaac, ajuda a nós, né? Mas eu não dei spoiler. Eu posso jogar fora minhas manoplas. Eu não posso nem utilizar minhas manoplas. Então não é spoiler. Quem disse que eu vou utilizar minhas manoplas? Eu não disse. Então eu não dei spoiler. Enfim. Os mais espertos já entenderam o spoiler, né? Mas enfim. Já sacaram qual que vai ser o spoiler. Deixa eu fazer a flecha do deck aqui. Vamos assim, cara. Vamos fazer mais um teste. Tá dando certo, né? Na verdade, é só esperar o tempo, né? É só a gente passar. A gente não precisa nem colocar nada no campo. Cara, eu vou proceder de três gerações aqui rapidão. Aí, eu vou encher de batata também. Depois eu coloco as outras coisas ali. As outras... Paradas. Que tem que colocar no campo. Eu posso fazer isso aqui também, né? Só pra, né? Dizer que eu não fiz nada. Com isso aqui aqui. E acho que tá bom, cara. Vamos lá. Vamos nessa. Aí faz isso aqui aqui. Mano, ele ficou mó bonito, cara. Nossa, esse fogo azul fica mó bonito, ó. Cara, sabe o que que... Isso aqui me lembra? Me lembra de Zelda, cara. Tá ligado? Aquela árvore que eu não vou falar o nome. Porque o nome dele... Dessa árvore é proibida. Tá ligado? Quem jogou Zelda tá ligado com a árvore que eu tô falando. Árvore proibida. Dos frutos proibidos. Ai, ai, cara. Nossa, Zelda é muito bom, velho. Esse aqui me lembra muito Zelda. Tá ligado? Enfim, vou pôr isso aqui aqui. Acho que eu coloquei um pouco mais pra frente do que o normal, velho. Mas tá indo, né, galera? Tá indo. Devagarzinho, mas tá indo. Acho que eu vou pôr mais girassol, hein? Mais girassol acho que vai dar bom, hein? Com isso aqui aqui. Beleza. Preciso só de mais um. 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 Um aqui. Beleza. Agora preciso de mais tronco e de mais girassóis. Eu acho que vai dar bom isso pra pôr mais girassóis, hein? Deve ter bastante coisa pra fazer no campo. Ah, isso aqui, eu sei o que é isso aqui, cara. Eu esqueci o nome dela, mas eu tô ligado que se ela comer um devorador, ela transforma o devorador em nosso aliado. Mano, esse zumbinho, velho. Começou já esses zumbinhos chatos, velho. Zumbinho. Chatão. Mano, esse aí é o tronco. A função dele principal ainda continua. Eles colocaram mais coisas, é óbvio que eles colocaram mais coisas. É óbvio que eles colocaram mais coisas no tronco, né? Ainda bem que eu ganhei o tronco, eu não comprei o tronco. Então, né? Eu saí num lucro, entre aspas, né? Entre aspas, bem entre aspas, né? Porque o tronco, eles podiam ter dado um... Eu não vou ser... Eu não vou ser ingrato, né? Eu agradeço demais por terem dado o tronco, porque daí eu preciso comprar o tronco pra poder utilizar. Enfim. Apesar que o tronco podia ser de graça, mas... Ok, né? A gente releva isso. Cara, o tronco ficou bem bonito nesse jogo, cara. Bem bonito mesmo. Mano, eu tô ligado que na arena... Na arena oficial, não essa arena aqui... Os caras fazem um milhão de pontos, cara. E eu tô lascado pra fazer essa arena, né? Eu tô muito... Mas muito lascado, cara. Mano, acelera fazer, rapidão. Bota 12 segundos. Tá indo, hein, galera? Ô, tá indo, hein? Entre aspas, mas tá indo, né? Cara, tá indo. Foi. Tá testado. Certo? Esse é o tronco maravilhoso. Liberamos ele. Tem muita coisa ainda pra liberar nesse jogo, cara. É muita coisa, muita planta nova. E tem muita coisa pra fazer upgrade que eu fui comprando, né? Porque eu fui juntando dinheiro e já fui comprando. Nossa, tem muita coisa aqui. Principalmente aqui, ó. Nessa área que tem mais coisas pra fazer upgrade. Mas, enfim, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilhar no canal, compartilhar o vídeo. Se você não é inscrito no canal, eu recomendo que você se inscreva. Porque isso ajuda demais o canal. Além do meu inscrito, eu vou postar mais vídeos pra vocês. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.